Item 10, processo 48.500, 62.15, 2014, 33. Declaração de entidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energiza Minas Gerais, Instituto de Energia S.A., das áreas externas necessárias à passagem do seccionamento da linha de distribuição 728KV, usina Triunfo, UBA 2, na subestação UBA 3, localizada no município de UBA, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor José Giroza. Sr. Diretor, esse processo era para estar em um bloco, mas como ele foi sorteado na segunda-feira, não deu tempo de colocar no bloco. Então, eu passo direto à leitura do dispositivo, por ser um processo semelhante a todos os outros de emissão de dupe. Diante do exposto, considerando que custa o processo em tela, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, em favor da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia, que declara de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas em uma faixa de 30 metros de largura necessárias à implantação do seccionamento da linha de distribuição 138, usina Triunfo, UBA, na subestação UBA 3, circuito duplo 138KV, com 4,9 quilômetros de extensão, que interligará a linha de distribuição 138, usina Triunfo, UBA 2, a subestação UBA 3, ambas de propriedade da Energiza Minas Gerais, localizada no município de UBA e Estado de Minas Gerais. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por autorizar a DUP, a Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., nos termos do voto do relator. Próximo item.